Para você ligado no seu portal ITV CM7 Brasil, a nossa equipe de reportagem volta diretamente aqui da sede do 14º Distrito Integrado de Polícia onde as equipes das rondas ostensivas Cândido Mariano acabam de deflagrar a Operação Águia Ação Demolidor que aconteceu ali na comunidade Valparaíso, aqui na zona leste de Manaus a gente vai mostrando para você um elemento foi detido, ele foi preso e encaminhado e apresentado aqui no 14º DIP as equipes estão já fazendo a apresentação do armamento que foi apreendido também, várias munições equipe da ROCAM são os ursinhos carinhosos meus amigos, aí em ação e passando aí todo o caldo em cima da bandidagem Ação Águia, Operação Águia Ação Demolidor aqui na zona leste de Manaus a gente vai tendo mais informações aqui daqui a pouco com o comandante, a gente vai deixando aqui as equipes organizando aqui a apresentação, a gente vai ter mais detalhes sobre essa ação policial que aconteceu na noite dessa sexta-feira aqui na comunidade Valparaíso, onde um indivíduo que não teve o nome revelado, ele foi preso e encaminhado aqui está sendo apresentado aqui no 14º DIP, a gente vai mostrando para você aqui essas informações as equipes estão já apresentando essa ocorrência, aqui agora a gente tem uma visão bem vasta foi uma pistola 9mm, revólver calibre 32, são 5 munições intactas e uma ali deflagrada as informações a gente vai ter agora com, são 5 munições já foi cumprido aí uma prisão de um infrator e a gente vai ter mais informações agora sobre essa ocorrência eu já peço para você ir curtindo, comentando de onde você está nos assistindo vou falar agora com o Major Nascimento aqui das rondas ostensivas Cândido Mariano a gente vai ir lá para fora, a gente vai mostrar aqui várias viaturas da ROCAM estão aqui na sede do 14º DIP onde a operação foi trazida para cá, o indivíduo criminoso está sendo apresentado aqui a gente vai falar agora com o Major Nascimento, que vai nos dar mais informações sobre essa ação policial deflagrada pelas equipes da ROCAM Então, a operação se iniciou às 17 horas, a operação AG, a ação demolidor para saturar a zona leste da capital e as equipes de motocicleta da ROCAM, em patrulhamento pelo bairro Valparaíso recebeu informação que estava dentro de troca de tiro as facções rivais da Cidade Alta estavam atacando a facção rival do Valparaíso a equipe de motocicleta da ROCAM imediatamente deslocou até a comunidade e um cidadão foi visto e a equipe fez a abordagem no mesmo estava portando um revólver 38, em seguida a equipe da ROCAM deu voz de prisão e o conduziu até o 14º DIP para procedimentos O mesmo elemento já tinha passagem pela polícia? Esse cidadão, inclusive, mais cedo, informações que ele havia trocado tiros com a facção rival inclusive foi pego com ele uma munição deflagrada A ficha dele é extensa? Sim, o cidadão agora está sendo apresentado no 14º DIP que nós iremos, a polícia civil irá apurar toda a ficha criminal dele Major, a operação AG, a ação demolidor, ela está sendo deflagrada justamente para combater esses crimes aí envolvendo facções criminosas aqui na zona leste de Manaus Exatamente, a ação demolidor, a operação AG, a ação demolidor, ela tem por intuito diminuir os índices criminais O CPE, ele tem trabalhado juntamente, sob o comando do comandante geral tem trabalhado diurtunamente para reduzir os índices criminais e trazer a sensação de segurança à população A gente viu ali que ele estava com revólver 38 já tinham munições deflagradas e que tinham trocado tiros aí na região Exatamente, então, como eu disse mais cedo As facções rivais do Cidade Alto e Valparaíso, eles iriam entrar em guerra E esse cidadão que foi preso, um pouco antes ele já tinha atirado na facção rival E a equipe da ROCAM conseguiu interceptar, evitando o mal maior Comandante, deu início agora e vai... Vai se estender até as horas da madrugada É muito importante também o apoio da população que pode estar informando a polícia através de denúncias anônimas aí de qualquer movimentação ou mesmo ali alguma localização de suspeitos Exatamente, a Polícia Militar, ela tem trabalhado com a ajuda da população Se você, população de bem, tiver algo para denunciar, não tenha medo Denuncie que a Polícia Militar vai trabalhar no intuito de reduzir esse índice criminal e trazer a sensação de segurança e trazer a paz para a sociedade Você pode deixar um número de contato para ligação aí para a população Você pode estar entrando em contato com a polícia através do 181 que é o disque da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas Todas as informações vão ser mantidas em absoluto sentido E aí você vai vendo aqui, ó Rondas Ostensivas Cândido Mariano em operação sendo deflagrada na noite dessa sexta-feira aqui na capital amazonense a Operação Águia São Demolidor combatendo aí toda a criminalidade aqui na zona leste de Manaus Todos os detalhes você também confere acessando cm7brasil.com Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações As imagens são de Reinaldo Maquiné Eu sou Carol Dias para o portal ITV CEM7 Brasil Manaus e o mundo cabem aqui